Chama, fio. E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo com vocês, aqui, mano, no canal Toda Rorte. E hoje, rapaziada, o Thiago Reis me desafiou, mano, para um grande ar. Vem, meu parceiro, vem! Vem, Thaude, vem, Thaude! Vem, mulher, calma desse aqui, ó. Ó, ó que eu tô! Ó que ataque é! Relâmpa com a McQueen! Thiago, hoje, mano, é o grande racha entre a minha Porsche Carreira contra a Porsche Carreira S do meu amigo Thiago Reis. Ah, achei que você não ia falar, S! Mano, a do Thiago Reis é a Porsche Carreira S, rapaziada. Mano, hoje vai sair o grande racha. E aí, Thiago? Tá com a viagem na sua Porsche? Claro, moleque, eu tô esperando esse dia, que eu quero chegar em casa e você faz assim, tipo... Com medo, tá ligado? Ah, só agora! Mano, eu acho que a minha Porsche, depois do remap de turbina que eu fiz, mano, todas as coisas que eu... Aumentei na minha Porsche, eu acho que eu tô pau na sua. Nossa, eu vou falar assim, tomara que seja o Bolsonaro, tá ligado? Mano, tomara mesmo. Tomara que seja aquele... Porque, ó, eu vi que não pode errar, viado. Não pode. Se erraram de sair, eu perdi pro Renato sim, mano. Não, não pode errar, rapaziada. Renato sim, apesar do Renato. Aqui a gente tá no autódromo. É isso, rapaziada. A gente tá no autódromo. Thiago, que vence o melhor, que vence o carro mais rápido. Aí, mano. Aí, mano. De verdade mesmo? Não, é zoeira. Você sabe que é brincadeira, independente de quem... Olha lá, o Renato ganhou de mim. O Renato vai fazer trip, deixa eu parar. Estragou o canto, Thiago. Já é, quer não andar. Mano, vamos nessa então, rapaziada. E, mano, é agora. Um racha entre a minha Porsche e a Porsche do Thiago. Na vida real, sem RP. Na vida real, sem RP. Você viu, seu? Você ganhou, meu? Eu ganhei. Eu tô imaginando essa porra, sai mesmo. Bora, rapaziada. Mano, é agora, rapaziada. Sem mais enrolação. Grande racha vai ser agora. Ai, eu tô nervoso, mano. Cerro ela tá no saco. Carera. Pode colocar a capacete aqui. Já desligou a consolada pra começar, porque tá gelado, hein? Nossa, vamos aqui dentro. É, né? É isso que eu falei. Ó, o Thiago pediu pra você ir no modo normal, pra vocês fazerem um teste juntos. Não, né? É, ué. É, ué. Cada um, depois, vocês vão ver. Vai no Sportzão. Vai no Sport Plus. Não, é no modo normal, ó. Deixa eu confirmar. Nareba, pô. Modo normal? Normal. Tem certeza? Absolutamente. Confiar. No próximo nós vai no modo Turbo S e depois no Turbo S. Demorou. Sport, Sport Plus, na verdade. Isso. Ele não quer ir no Turbo. Ó, o Thiago realmente falou pra primeira ir no normal e depois mudar pro Sport e depois Sport Plus. Não, não quer essa de normal, não. Vai ir. Vamos pro Sport Plus, ó. Fechando o carro pra ir original. É, caramba. Vamos, vamos assim, rapaziada. Espero que vocês estejam vendo bem na GoPro que tem que usar capacete aqui e eu tenho que gravar pra vocês. Ó, os dois tá em Sport Plus, tá? O máximo de potência nas duas Porsche. É isso. Rapaziada, espero que vocês estejam vendo bem na GoPro que tem que usar capacete aqui e eu tenho que gravar pra vocês. Ó, os dois tá em Sport Plus. Pera aí, te ver. É isso. Pera aí, te ver se o meu tá certo. Vai, Tequinho, dá largada, dá a sua largada. Ta, Pa, já era. Já era. Já era, já era! Ficou muito pra trás É, molecada, eu não desliguei meu controle de tração Tiago perdeu feio Mas Eu senti um lauge contra o adiantado do Léo Mas vamos ver, né, de qual vai ser as desculpas dos Nareba O que você acha, meu caro? O Léo saiu antes, né? Na verdade, o Tiago demorou pra sair nessa Isso, o Tiago demorou pra sair O Léo saiu rápido O Léo saiu rápido, vamos falar com ele Nossa senhora Nunca vi a carreira S passando tão mal desse jeito Ficou pra trás bonito Nareba Me falaram aqui no ponto Me falaram no ponto que o Tiago demorou muito pra sair Ah, mas no Jair abaixou, eu fui Igual nós falamos no começo, não pode errar Então deles, 1x0 Pro Léo da Hornet Sai mais rápido, doidinho, ó Você tá saindo duas horas depois? Puxa, eu queria ver Então vai, deixa mais pra sair até agora Vai lá, hein Segundo rádio Tchau, 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 tchau Mano, eu fiquei inquieto Mano do céu Ah, não é possível Não é possível, galera Meu carro não tá indo Tá faltando força no meu carro, galera Eu acho que não levou, rapaziada E aí? Eu acho que eu levei, hein? Eu acho que eu levei Ele sabe que eu levei Ele sabe que eu levei Mano, eu acho que o Thiago tá chorando agora Mano, deixa eu ver quanto que tá a temperatura aqui do meu carro 106 graus Olha lá, lá vem o mocinho Eu acho que ele ganhou Ele sabe que eu levei Mano, ele tá triste, mano O Thiago tá triste, rapaziada Eu já tinha falado que você tinha perdido, mas eu tenho certeza Mano, eu juro Ficou assim, um... Mano, vê ele, vê ele Olha o Thiago, ganhou Tô perdendo o pé Ih, mas você tá saindo de lado de quanto? Eu tô, cara Não sei o que tá acontecendo no local Parece que ele tá meio... Aham Ele, saiu preguiçoso Ele tá saindo preguiçoso, cara Pisaçoso Certe o bagulho aí, velho Não, vamos lá É isso, cara Vamos lá, segunda bateria de rata Eu vou falar pro Léo Uma, uma... Ligar o aerofólio Mano do céu O Thiago tá muito triste aqui Mas eu senti que seu carro saiu um pouquinho de lado Ele não saiu pra caramba Os pneus tá quente agora Ele não grudou muito no chão Ô, o Thiago tá muito triste, mano O Thiago tá triste, né? Ô, liga o aerofólio aí pra cima Pra grudar mais no chão que o do Thiago tá ardido É por isso que o motor tá corregando? É, agora vai, agora vai Isso Vai ter um litro aqui Já era Foi Mano do céu O Thiago ficou muito pra trás, mano Já era Rapaziada do céu Ganhou as três Ganhei, mano Ganhei as três Oh, Thiago, o que que foi isso, Thiago? Thiago do céu Perdeu Perdeu, levou o couro, mano Oh, Léo Você ia me sub... É isso, tropa Não, os Léo só de traseira, regação do mundo Perdeu, mano Não perdeu, não tem pro seu patrão, não, filho Esqueça tudo, mano Olha o jeito que esse cara vem, ó Olha o jeito que ele vem Ah, não Tomou um pau Ô, miado Coitadinho Coitadinho do Thiaguinho Você tá fora condicionado, desligado? Tomou um corinho Ô, velho, não sei o que tá acontecendo com o Jão Caldo Ô, miado O bagulho lá tá forte Você não tá entendendo? Tá muito forte Viado, ele aumentou a turbina Colocou o Stalzio 2 Ele já ganhou Só pra tirar uma prova Só pra tirar um teste aqui Eu vou, eu não vou Não vou, no modo Esse aqui, ó Rapaziada do Thiago, mano Ele pensou que a minha carreira ia perder pra ele, mano E eu ganhei Mano, bonito, mano Não perdi nenhuma aqui Vamos, rapaziada do céu Que lindo, mano Que, mano Que racha foi esse, véi Ah, não Ô, Léo Ficou ruim, você perdeu De três Mais uma, mais uma Ele cai mais uma Ele já sabe que perdeu Ele já sabe que perdeu? Tá Ele já se entregou Ele só quer uma pra tirar a prova Real Perdeu de zero Tem que passar debaixo do carro, né? É Com o carro em movimento Com o carro em movimento ainda Vai, rapaziada Dá a última agora O Thiago assumir que ele é um perdedor mesmo Rapaziada do céu, mano De racha da hora Ah, ele mudou o lado da pista Porque ele pensou que o lado da pista É, tava ganhando Ó, ele colocou lá do outro lado Então vai Deixa eu colocar aqui no carreira Esporte Plus Bora, bora Pera aí, Thiago Deixa eu programar aqui O que ele chama? Um beijo 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 Mano, minha carreira ficou forte, rapaziada Juro fiz remato de turbina Eu acho que tá mais forte de carreira S Que vocês podem ver aí No... No... A morte do Thiago Um beijo 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 tá forte mano receba esse couro rapaziada mano minha forte tá muito forte velho que isso mano do céu velho que couro mano foi igual sim no gtrb mesma coisa olha ó agora ó acabei de concretizar o 992 é mais forte que o 991 eu pensei que a minha carreira é a carreira é a a mano é muito bom ver a racha você tá maluco da hora demais o gui se é que foi comigo mano dá uma voltinha com ela na pista para dar uma esfriada vai lá vai lá vai rapaziada o gui acabou de desfriar o carro mano você dá uma voltinha gostou eu consegui 80 rapaziada mano ganhei um racha contra o Thiago Reis mano tô muito feliz de verdade Thiago mano ó hoje eu vi que a minha Porsche carreira é mais forte que a carreira essa agora você tem que ver quanto a tonelada de dois né a sua também ué deixa eu achar alguma coisa errada e aí gente tava torcendo pra mim ou pra ele sabia que ia ganhar velho o cara tava com uma turbina desse tamanho só o carro sabia ganhar vamos ali fazer uma tampa se pisando na minha cara vamos rapaziada mano não tô acreditando nisso juro mano mano é é muito da hora velho você ganhar um racha tá ligado a tonelada fica lá em cima você fica com medo de perder a mão mano eu fiquei com medo de perder a primeira porque você perde a primeira mano já era tá ligado a primeira manda muito assim vou precisar na sua cabeça seu perdedor rapaziada rapaziada deu um couro no Thiago Reis mão couro deu um couro no Thiago Reis aqui ó mano teve três rachas o resto da minha vida agora mas é o mesmo é o meu motor não dele é o carreira S ainda vamos saber que 992 dá para ir 991 mano é um couro gigante Thiago Reis fez esteja de dois no carro dele já é por isso a mulher que é né Thiago não adianta não adianta o bagulho corre ou coloquei que você viu né mistura que eu fiz chacoalhô chacoalhô sabe que eu coloquei 40 litros de álcool e o resto de pódio não tá pô coloquei 565 de pódio é para dar explosão é é é é é o meu mapa não meu mapa do meu local pode ser não o carro tá sendo mais lardinho 4 litros de álcool e o resto de pódio não sabe qual é que pode ser isso que eu coloquei 565 real de álcool de pódio tá pesado eu também tá o seu tá tá cheio também tá cheio 4 de álcool é nós estamos sentindo o carro sendo mais mano então é isso rapaziada se você gostou de se acha mano deixa muito seu like se inscreva no canal e é é isso mano tamo aqui no autódromo vou gravar vários vídeos pra vocês e é isso valeu falou aí